Pessoal, quem conhece esses frutinhos? Ele é conhecido como caferana, falso guaraná ou ameixa andina. Os seus frutos são bem adocicados e as suas sementes têm um sabor parecido com o do amendoim. O chá é medicinal, você sabia? Ele é antimalárico, também é usado no tratamento de alterações gastrointestinais e contra vermes intestinais. Veja só, as partes usadas da planta são as raízes, caule e folhas, ou seja, toda a planta. Quem já viu essa planta, comenta. Se você gostou do vídeo, já curte, compartilha e me segue para mais vídeos como estes. Muito obrigado a todos.